Amigos, tem uma palavra que Deus dá para nós que vai endireitar todas as suas veredas. Se você é uma pessoa que tem andado onde não deveria andar, você tem feito o que não deveria fazer. O Senhor Deus diz o seguinte, reconhece-o em todos os teus caminhos, reconheça a Ele, Deus, a palavra dEle. E sabe o que vai acontecer? E Ele endireitará as suas veredas. Quem está dizendo aí, Deus, me ajuda, eu só faço besteira na vida, eu sou ando errado, eu não quero mais. É só você passar a reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Aqui, Deus, vai comigo, aqui a palavra dEle, eu vou fazer. E Ele vai endireitar as suas veredas e graças a Deus por isso. Vamos ver essa pessoa que tem um testemunho para dar? O que é essa amuleta? Muitas não. As costas. Quanto tempo? Está emocionado que era muito sofrimento. Saiu agora, Carlos? O que você não podia fazer? Não, para abaixar. Então abaixa aí agora, abaixa agora. Olha o Carlos aí, pessoal. Põe-lhe nas costas, Carlos. Põe-lhe nas costas, igual a enxada. Igual lá na roça, assim, né? Assim que faz. Então vai para casa agora. Vai, Carlos. Vai, Carlos. Olha aí, pessoal. Vamos orar agora. Pai, é para o Senhor tocar, curar, libertar, transformar. Eu repreendo todo o mal dessa vida e mando que saia. É em nome de Jesus e você diz amém, Pai. Muito obrigado.